Hoje o dia começou bem para o Elvis. Acordei bem cedo hoje, abaixo de 5h15 mais ou menos. Estava com uma boa expectativa para o dia ser maravilhoso hoje, com essa notícia boa. A felicidade do vigilante tem um motivo. Ele está entre os trabalhadores que já podem sacar o FGTS de contas inativas. O atendimento foi rápido e o dinheiro já tem destino certo. Está vindo um filho agora, o segundo, e já ajuda também para comprar as coisas. E aí vai ajudar bastante no orçamento. Até às 8h45 da manhã desta sexta-feira, cerca de 400 mil pessoas já haviam sacado o FGTS de contas inativas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a expectativa é de que os saques dos beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro sejam de quase 7 bilhões de reais e atendam cerca de 5 milhões de trabalhadores. Pode fazer o saque quem tem contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Valores até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento somente com a senha. Para valores de até R$ 3 mil, o saque pode ser feito com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento, em lotéricas e correspondentes caixa. Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências do banco. O trabalhador, que é correntista da Caixa, vai receber automaticamente o crédito no primeiro dia em que o dinheiro estará disponível. A Caixa já está atendendo os trabalhadores com duas horas de antecedência, abrindo suas agências, duas horas de antecedência em todo o Brasil. Amanhã, sábado, a Caixa vai abrir de 9 às 15 horas. Mais de 1.800 agências estarão abertas. O trabalhador pode consultar o site da Caixa que vai saber quais são as agências que estão abertas. Por isso não precisa ter correria. A Caixa vai abrir inclusive na segunda e na terça-feira. A Caixa também vai abrir duas horas mais cedo.